E eu quero hoje repartir com vocês um texto muito precioso da Bíblia que está em Lucas capítulo 5 versos 12 a 16 Abra aí por favor comigo Lucas 5 12 a 16 e após a leitura peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem Para considerarmos juntos esse texto Está escrito o seguinte Aconteceu que estando ele numa das cidades, estando Jesus numa das cidades Veio a sua presença um homem encoberto de lepra Ao ver a Jesus prostrou-se com o rosto em terra Suplicou-lhe Senhor Se quiseres podes purificar-me E Jesus estendendo a mão tocou-lhe dizendo Quero, fica limpo E no mesmo instante Lhe desapareceu a lepra Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse Mas vai, disse Mostra-te ao sacerdote E oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou Para servir de testemunho ao povo Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava E grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades Ele porém se retirava para lugares solitários e orava Eu quero tratar do seguinte tema Desistir Jamais A cura deste homem É relatada nos três evangelhos sinóticos Mateus Marcos e Lucas Mateus tem o relato mais breve Mas nos informa Quando esse episódio ocorreu Logo depois que Jesus desce do monte Onde pregou o seu conhecido sermão do monte Marcos É o evangelista que Se estende mais Dando mais detalhes Mais informações Acerca desse episódio Porém eu escolhi o texto de Lucas Porque Lucas escreve na perspectiva de médico que era E nos dá uma informação Sobre o diagnóstico deste enfermo Que os outros evangelistas Passam por alto Somos informados no verso 12 Que este homem está coberto de lepra E aqui ele está enfrentando um problema Humanamente insolúvel O que nós chamamos de uma causa perdida De uma situação Insolvível Irresolvível Ele está diante de uma situação que Ou Deus opera um milagre Ou a sentença de morte já está lavrada Na vida também nós passamos por situações semelhantes Os nossos problemas aqui são Variados Mas às vezes você traz no seu coração Nesta tarde Ou na sua vida Ou na sua família Ou na sua parentela Algum problema Que você não tem como resolver Que você não sabe como resolver Que você não tem poder Que você não tem poder para resolver E que tantas vezes Você já viu Outras pessoas serem Contempladas E o seu problema se agrava Ou às vezes você já pensou Em jogar a toalha Em desistir Dizendo Não tem mais jeito Eu desisto Então é nesse contexto Que eu quero dizer para você Desistir Jamais Porque nós estamos diante de um homem Que tinha um problema Que não dava para resolver Mas em vez de se conformar De entregar os pontos De Render-se passivamente A decretação Da morte Que já estava lavrada para ele Ele reagiu Ele não desistiu Ele procurou ajuda E não procurou ajuda Puramente humana Ele procurou ajuda Em quem pode resolver o problema Ele procurou ajuda No Senhor Jesus O Deus Todo-Poderoso Que cura Que liberta Que perdoa Que salva Que faz milagres Ainda hoje E eu queria olhar Para esse texto Em algumas perspectivas Primeiramente Vamos olhar O doente E veja comigo No verso 12 Aconteceu Que estando Jesus Numa das cidades Veio a sua presença Um homem Encoberto de lepra Vocês sabem Que a lepra Naquela época Além de doença Incurável Era uma praga Que era símbolo Da maldição divina Uma pessoa leprosa Naquela época Não estava apenas Sentenciada a morte Ela era considerada Uma pessoa Debaixo do juízo De Deus Trazia uma segregação Gravíssima Um peso Enorme A lepra Na bíblia É símbolo Não apenas Do juízo De Deus Mas também É símbolo Do pecado A lepra Tem características Que são muito Semelhantes ao pecado Por exemplo A lepra Separa E o pecado Separa você De Deus Segundo A lepra Insensibiliza As pessoas Descobriam Que estavam leprosas Naquela época Quando caiu Uma água Fervendo No corpo Naquela parte Era um sentiador Estava insensibilizada Mortificada a carne Pois o pecado Insensibiliza A pessoa Sentiu Constrangimento Vergonha Da primeira vez Depois Menos Constrangimento E vergonha Da segunda vez Depois Já estava acontecendo Normalmente Ela não sentia Mais nada Terceiro O pecado Como a lepra Deixa marcas As pessoas Leprosas Tinham suas Cartilagens Carcomidas Seu corpo Ia ficando Deformado A orelha O nariz Os lábios As pontas As pontas Dos dedos O pecado Deixa marcas Quarto A lepra Naquele tempo Não só De sacrifício Nada Pode resolver Esse problema Esse problema Mas a lepra Mata E o salário Do pecado É a morte Este homem Não estava Só leproso Este homem Estava com o corpo Coberto de lepra Coberto de lepra Ele era Uma carcaça Humana Ele era Um aborto Vivo Ele era Uma chaga Aberta Ele estava Certamente Num leprosário Ou numa caverna Num lugar Escuro E ninguém Podia aproximar-se Dele Era um estado Não só De desespero Mas De asco As pessoas Olhavam E torciam o nariz E tomavam Outro caminho O que eu estou Levantando Acerca Desse doente É que era um problema Numa gravidade Em grau superlativo E apesar De uma situação Tão dramática Quanto essa Nas mãos de Jesus Tem solução Tem saída Tem cura Tem restauração Tem recomeço Eu não sei Que drama Você traz hoje Não sei Que dor Você carrega No coração Hoje Eu não sei Que luta Você enfrenta Hoje Dentro da sua casa Ou dentro do seu coração E que você Talvez já pensou Meu Deus Para mim não tem saída Para mim não tem caminho De escape De libertação Pois hoje Você veio no lugar certo Porque Jesus está aqui E Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje Ele é o mesmo amanhã E hoje Ele pode trazer Cura Salvação E libertação Para você A segunda coisa Que eu destaco Nesse texto É o médico Porque veja você Que esse paciente Ao vir a Jesus Diz o texto Que ele Prostrou-se com o rosto Em terra Mateus Relata que ele adorou E ele Ele não chega Estadiando Direitos Ele suplica Humildemente Ele reconhece Que Jesus Tem todo o poder Se quiseres Tu podes Ele se submete A soberania De Jesus E esta é a maneira Como você e eu Devemos nos aproximar De Deus Sem tocar trombetas Sem Desfraudar As bandeiras Do mérito próprio Carentes da graça Necessitados Da misericórdia Curvarmo-nos Aos seus pés Reconhecermos Que Ele é Deus Reconhecermos Que Ele tem Todo o poder Reconhecendo Que Ele é soberano Reconhecendo A necessidade De submeter-nos Por completo A sua Soberana vontade E eu espero Que todos nós Hoje Venhamos a Jesus Com esse espírito De humildade Com reconhecimento Da nossa necessidade Com reconhecimento De quem Jesus é Com a certeza De que Ele pode Resolver o problema Que eu não sei resolver Ele pode curar o enfermo Ele pode converter O marido Ele pode converter O filho Ele pode libertar Aquela pessoa Da sua família Ele pode trazer Resposta Ao seu clamor Ele pode enxugar As suas lágrimas Ele pode consolar O seu coração Ele pode trazer Salvação Nesta tarde Neste lugar Como é que este médico Compadecido Ele conhece Ele conhece Ele conhece Madrugadas Insones Ele conhece as lágrimas Que rolam no seu rosto Ele conhece as angústias Que rondam a sua alma Ele compadece você Mas a segunda coisa Se aproximar de mim Eu posso curar você A distância Como fez com aqueles Mas o puro De dar a mão Mesturados Segundo Para mostrar Para esse homem Algo tão importante Que ele precisava Muito mais Do que uma cura física Ele precisava De uma cura Emocional E espiritual Aquele homem Há muito tempo Não sabia O que era Alguém se aproximar dele Sem dizer Maldito Ou talvez Pegar uma pedra Para jogar nele Talvez Esse homem Há muito tempo Não sabia O que era um abraço E Jesus Cristo Sabe quem é você Não importa Se você mora Na casa mais bonita De São Paulo Ou na tapera Menor de São Paulo Não importa Se a sua conta bancária Está com milhões Ou se está Num saldo vermelho Não importa Se você Tem grau universitário Com mestrado Doutorado Ou se você Nunca entrou Numa escola Não importa Quem é você De onde você vem Para onde você vai Eu quero dizer para você Que Jesus conhece você Que Jesus ama você Que Jesus se importa Com você E quer abraçar você Nesta tarde Mas o Senhor Jesus Faz mais Às vezes nós temos Limitação Tanto de compaixão Quanto de poder Nós não sabemos Compadecer Suficientemente E nós não temos poder Para resolver o problema Das pessoas Mas está aqui Nesta tarde O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores O nosso glorioso Redentor E Ele tem toda Compaixão E Ele tem Todo poder E Ele disse Para aquele homem Quero Fica limpo E o impossível Aconteceu E a carne E a carne do homem Se regenerou E as cartilhagens Carcomidas Se recompuseram E o homem Recebeu Plena saúde E como Que ressuscita Da morte Experimentando O milagre Da transformação Talvez hoje Nós não viemos Aqui com a lepra Na carne Mas viemos Com alguns problemas Que ou Jesus Resolve Ou ninguém mais Tem poder Para resolver E eu quero dizer Para você Nesta tarde Que você veio No lugar certo Porque Jesus Está aqui Foi Ele Quem prometeu Quando estiverem Dois ou três Reunidos em meu nome Eu estou ali E Ele está No nosso meio Poderoso Para salvar Poderoso Para curar Poderoso Para libertar Poderoso Para tirar O fardo Do seu coração E para que você Volte para casa Hoje Livre Livre Mas vamos ver Depois de examinar O doente E o médico Vamos olhar a cura Porque o texto No verso 13 Diz E no mesmo instante Lhe desapareceu a lepra Quero Fica limpo E no mesmo instante Lhe desapareceu a lepra Jesus não cura Crediário Jesus não cura Em doses homeopáticas Jesus cura De forma completa Cabal Verificável Histórica Pública Não é um sugestionamento Emocional É um fato Verificável Eu quero dizer Para você Que Jesus Hoje Pode Resolver O seu problema Eu não sei Que problema Você trouxe Mas hoje Esse fardo Vai rolar Das suas costas Hoje Esse peso Vai sair do seu coração Hoje Essa dor Que Açoita Você Pode ser Aliviada Hoje Essa lágrima Pode ser Estancada Hoje Esse pecado Pode ser Perdoado Hoje Aquele que você Ora por ele Há anos Pode Rezer hoje O sinal Do favor Do favor Do favor De Deus E você Receber A palavra Volta Para casa O que você Pediu Já aconteceu Mas agora Em quarto Em quarto lugar Notem Comigo Por favor O versículo 14 Que é o testemunho Ordenou-lhe Jesus Que a ninguém O dissesse Mas vai Disse Mostra-te ao sacerdote E oferece Pela tua purificação O sacrifício Que Moisés Determinou Para servir De testemunho Ao povo Por que Jesus Fez isso? Por que que Jesus Não mandou este homem Direto para casa? Ele já estava curado O que Jesus Está fazendo aqui É protegendo este homem Se este homem Que estava coberto De lepra Voltasse Correndo para casa Posso lhes garantir Sua esposa Se fosse casada Fugiria dele Seus filhos Se tivessem Fugiriam dele Seus vizinhos Se tivessem Correriam dele Naquela época O sacerdote Era o agente De saúde pública Era ele Que dava o diagnóstico Da doença E só ele Tinha competência Para dar o Alvará De soltura Ou melhor O certificado De cura Dando a essa pessoa A possibilidade De se reintegrar Na família Sabe por quê? Porque havia Mais de Trinta tipos De lepras Toda doença De pele Na época Era chamada De lepra Havia lepras Curáveis E lepras Incuráveis Era o sacerdote Que definia isso Era o sacerdote Que dava o diagnóstico Era o sacerdote Que referendava a cura Então Jesus Manda este homem Ao sacerdote Para quê? Para que a cura Que ocorreu Pudesse ser De fato Atestada Verificada Confirmada E esse homem Pudesse retornar A sua família A sua sinagoga Ao templo Para as festas Ao seu convívio social Sem qualquer Preconceito Jesus faz Milagres Na nossa vida E todo mundo Pode ver E todo mundo Pode perceber Naquela vida Aconteceu um milagre Olha como mudou Olha como foi transformado Olha a alegria aí Olha a paz aí Olha a harmonia aí Olha o amor aí Olha a vida nova aí E todo mundo Vai ver o milagre Que Jesus Operou Na sua vida Mas em quinto lugar Penúltimo lugar Notem comigo Versículo 15 O que que aconteceu? Os outros evangelistas Deixam também O mesmo fato Muito claro Ordenou-lhe Jesus Que ninguém O dissesse Não é um pedido Não é uma sugestão É uma ordem Não fale nada Não conte nada Para ninguém Vá direto Ao sacerdote Mas olha o resultado No verso 15 Porém Olha a adversativa aí Porém O que se dizia Seu respeito Cada vez mais Se divulgava E grandes multidões Note o plural E note aí Grandes Multidão já é grande Multidões É muito grande Mas grandes multidões É grau superlativo Afluíam Para o ouvirem E serem curadas Das suas enfermidades Marcos chega a dizer Que Jesus não podia Entrar publicamente Nas cidades mais Tanta gente que era O que que esse texto Quer nos informar Irmãos Nesse impacto O que eu quero enfatizar É que as pessoas Vão ver E vão notar E vão saber O que Deus fez Na sua vida O que Deus fez Na sua família Com uma onda Que vai crescendo E crescendo E crescendo Mais e mais pessoas Vão sendo informadas E elas vão querer saber Como é que você foi curado Como é que isso foi resolvido Na sua vida E você vai dizer Foi Jesus E elas quererão Também buscar Esse Jesus Conhecer esse Jesus E receberem também O poder E o milagre Deste Jesus Você não vai ser apenas Um receptáculo Da bênção Você vai ser também Um instrumento Da bênção Mas finalmente Finalmente Vamos olhar o versículo 16 A atitude de Jesus O retiro de Jesus Ele porém Se retirava Para lugares Solitários E orava Notem que Jesus Não faz milagres Para ganhar Aplausos Para chamar Atenção Para o seu poder De cura Quando as multidões Estão vindo Com as suas necessidades Ele se retira Ia para os lugares Solitários Desertos E ali ele gastava Tempo em oração Na presença do pai Para dizer uma coisa O pai Tem prioridade Na minha agenda No meu coração Eu quero mais o pai Do que sucesso No meu ministério A intimidade com Deus É mais importante Do que trabalho Para Deus E agora uma aplicação Para você e para mim Que somos crentes Que amamos a Deus Que trabalhamos Para Deus O trabalho de Deus É tão bom E ele é tão importante Tem resultados Tão esplêndidos Mas nunca Podemos esquecer Quem vem primeiro Na nossa vida O Deus da obra É mais importante Que a obra de Deus Nós precisamos Dedicar o melhor Da nossa vida Da nossa agenda E do nosso tempo Para estar a sós Com o Senhor Para conhecê-lo Para amá-lo Para adorá-lo E sabe qual é o resultado? Olha o versículo seguinte Versículo 17 Lá na parte B E o poder do Senhor Estava com ele Para curar Jesus como homem perfeito Era um homem de oração E Jesus como homem perfeito Entendia que O poder vem através da oração E Jesus como homem perfeito Entendia que ele precisava Do Pai Para receber poder Para continuar Libertando os cativos Curando os enfermos E tornando livres Os prisioneiros Meu desejo Nesta tarde É que você coloque O fardo que você tem Na presença Desse Jesus Ele está aqui Talvez você já pensou Em desistir Mas o meu tema Hoje foi este Desistir Jamais Jamais Recorra a Jesus Saia das suas cavernas Clame a ele Senhor Se tu quiseres Tu podes E Jesus vai dizer para você Eu me importo com você Eu sinto compaixão por você Eu quero abraçar você Eu quero abraçar você Eu quero por um ponto final Nesse drama da sua vida Eu quero Fica limpo E diz a Bíblia Que o homem imediatamente Viu o seu corpo Sendo Restaurado As feridas fechando A carne Apodrecendo Se tornando Nova A pele Regenerada E ele poder voltar Para o sacerdote Para a casa Para a sinagoga Para os amigos Para os irmãos E abraçá-los E celebrar a vida Jesus está aqui E ele é poderoso Para fazer este milagre Na sua vida Feche os seus olhos Curva sua frente Eu vou pedir o nosso pastor Pastor Arival Para que ele venha aqui agora À frente E ore por nós Clame aos céus por nós Pedindo que o Senhor Jesus Realize um grande milagre Na sua vida Nesta tarde Vamos ficar de pé E quem entendeu Que a mensagem Foi para você Vem aqui para a frente Agora Em nome de Jesus Saia do seu lugar E vem aqui Não precisa vir todo mundo Só os mais desesperados Ele está aqui E ele é poderoso Para curar Para salvar Para perdoar E a igreja vai interceder Orar e uns Pelos outros Para que serem o que? Curados Talvez você dispassou A gente não precisa Estar na frente Mas eu já Precisei um dia E alguém orou por mim Você que está aí Estenda a mão aqui Para frente Senhor Deus Nós estamos aqui Nesta tarde Não porque nós Somos mais crentes Mais consagrados Mais santos Estamos aqui Ó Deus Porque dependemos de Ti Precisamos de Ti E há dores Na minha vida Há circunstâncias Há problemas Há enfermidades Há problemas De relacionamento Que só o Senhor Pode curar E o que nós ouvimos Da boca de Jesus Nesta tarde Eu quero Sejas curado Então do alto Do trono Da Tua Graça Ordena a cura Que hoje é a tarde Ordena a libertação Ordena a Deus Consolo Senhor Tira Deus O luto A cinza A tristeza E derrama O óleo da alegria O consolo Do Espírito Santo A libertação Ó Deus Completa Desses cativeiros Espirituais Mentais Emocionais Tu sabes Ó Deus Tu conheces A nossa dor Tu conheces As feridas Da nossa alma Tu sabes O quanto isso Traz tristeza Sofrimento Luta Pai Mas o Senhor É aqui representada Sustenta o ministério De mulheres De mulheres Da igreja Prefeitura De Pieiros Sustenta Esse trabalho Aqui Senhor Mulher Esperança Que esse lugar Seja um lugar De esperança E que corações Fardos Que a alegria Do Espírito Santo Seja derramada Agora Em cada coração Que o choro Possa ser Estancado Que a tristeza Possa ser Substituída Pela alegria Do Espírito Santo Essa é a nossa oração Nosso pedido Em nome de Jesus Amém Amém